Cerca de 678 mil bebês nasceram na França em 2023, uma redução de 6,6% em relação ao ano anterior e o índice mais baixo desde 1946, quando o país passava por uma reconstrução depois da Segunda Guerra Mundial. Os dados do Instituto Nacional de Estatísticas mostram uma forte queda na taxa de fertilidade da segunda maior economia da União Europeia, com uma média de 1,68 crianças por mulher em comparação com 1,79 em 2022. Em 2021, a França foi o país mais fértil do bloco europeu, com uma média de 1,84 crianças por mulher, de acordo com a última comparação disponível da Eurostat, a Agência de Estatísticas Europeia. O número de óbitos no país também registrou queda no ano passado. 631 mil mortes foram registradas, uma redução de 6,5% em relação ao 2022, ano ainda marcado pela pandemia de covid-19 e episódios de calor intenso. O crescimento natural da população foi ligeiramente positivo, ainda que seja o mais baixo desde o final da Segunda Guerra. A expectativa de vida de um recém-nascido avançou para 85 anos para mulheres e 80 anos para homens. E aí você acha cobalho? Você acha que é tão bom? Eu sei do consumo de louco. Obrigado.